Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser Confio em Ti, confio em Ti Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida, creio que não há um negócio a Ti Jesus, eu preciso de Ti Te escutar No teu pensar Confio em Ti, confio em Ti Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim Creio que Tu és a vida, creio que não há um negócio a Ti Jesus, eu preciso de Ti No teu ser, creio que és tudo para mim A CIDADE NO BRASIL